Não, 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 pode botar a imagem de novo aí, o Gil tá puxando sim a camisa do Éder fora da área. Eu achava que fora, aí eu olhei e ele já tá dentro. Não tá dentro, ele tem uma camisa do Éder e o Éder pergura, o Éder cava o pênalti. Ele tá pegando, tá pegando, tá fora da área, tá segurando, 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 olha a mão esquerda lá. Gente, é pênalti claríssimo, desculpe. Agora, Flavito, tem um detalhe. Pra mim não foi pênalti. Eu tenho um detalhe, eu acho pra mim também que não foi pênalti. Um detalhe, eu tava lá no jogo, e no jogo você tem uma dimensão totalmente diferente, né? Lógico, lógico, lógico. Sabe quem que marcou esse pênalti? Foi o Bandeira. Ele levantou, e balançou, foi pra linha de fundo. Foi pra linha de fundo. O árbitro não deu o pênalti. Quando o Bandeira corre, aí ele faz assim. Eu vi nitidamente o lance. O árbitro, quando o Heider cai, ele não marca, ele não marca. Ele fica assim. Ele fez assim, a falta fora da área. O Bandeira vai pro pra linha de fundo, ele sinalizou o pênalti. Pra mim o pênalti é claro, e repito, pra mim faltou o cartão vermelho pro Gil. O Heider só acertou esse pênalti, fez esse pênalti, porque ele errou pro futebol. Deixa eu ver o mestre Alberto Heleno, que pensa de todo esse contexto desse jogo. Pois não, mestre. Ah, a verdade é a seguinte. Era pro Corinthians quebrar o tabu e ganhar, com certa folga, do time reserva do São Paulo. Que já titularam ela essas coisas, imagina o reserva. Pois bem. O Corinthians conseguiu permitir que o São Paulo equilibrasse o jogo e acabasse empatando. É verdade que o Corinthians também jogou com meio time reserva, porque o Renato Augusto ficou no banco. O Renato Augusto é metade do time do Corinthians. É ele quem determina, não são os treinamentos do português, não são as palestras, não são... O que determina a organização, inteligência e funcionalidade no Corinthians, no meio de campo afeto, é exatamente o Renato Augusto. Tanto é que depois que ele entrou, o Corinthians conseguiu aplicar uma blitz em cima do São Paulo, em que ele poderia ter ganho o jogo, se tivesse acertado a bola. Além do mais, se o treinador tivesse mantido também o Juliano e o Roger Guedes até o fim do jogo. Mas ele resolveu substituir os dois. E deu no que deu. É isso aí. Agora, Flavio, Chico, o resultado para mim foi ruim para os dois. Ah, com certeza. Com certeza. O Corinthians saiu dos quatro primeiros e o São Paulo ainda está numa zona lá embaixo. Exatamente. Está correndo risco e tal, mas está cinco pontos. Pior para o Corinthians pelas chances que teve. Teve um lance que o Arsia podia dar uma chapada sozinho na pequena área. Ele errou o chute. Dá uma chapada, faz o gol, errou. Ele errou o chute. Então, foi maior para o Corinthians do que? Porque tinha que ter ganho um jogo desse. Ali, se não tivesse o Arsia, estaria o Mosquito. O Mosquito perderia esse gol? Não, não perderia. Não perderia. Eu te falei, perna direita. O Arsia não tem a perna direita. Não tem a perna direita. É aquela mania de passar para o pé esquerdo e chutar no gol. E todo mundo já sacou isso dele. Ele é garoto, ele não tem aquele físico, aquela arrancada, aquela pegada do Roger Guedes, que gosta de fazer isso. O Roger Guedes vai pela esquerda, puxa para o pé direito e bate no gol. Mas é o Roger Guedes, né? É diferente, é um cara diferente. Ó, por incrível que pareça, o Eber Lima tem total razão. A entrevista coletiva foi gerada para não ter polêmica, para ficar mole. Não tem, não rebate, né? Mas por incrível que pareça, as duas de hoje tiveram coisas. Assim, nós vamos mostrar já, já. Antes, prêmios, né? Claro. Vamos lá, Flávio. Segundo prêmio da noite, a luva profissional de goleiros da pôquer vai para o Murilo França, lá do Jabaquara. Parabéns, Murilo. Só aguardar o contato da nossa produção. Ótimo. Temos tema para conversar. A gente vai fazendo o que é possível. Eu acho que tivemos até bons momentos no jogo. Acho que o Corinthians, no segundo tempo, criou mais do que a gente. Primeiro tempo, os 15 primeiros minutos do Corinthians, os últimos 30, depois que nós tomamos o gol, nós começamos a jogar. E a gente está fazendo o máximo que é possível. Não adianta eu colocar os 11, os mesmos 11 que começaram, ou trocar 6, deixar 5, e esses jogadores se lesionarem. Eu não tenho mais tempo até o dia primeiro. Qualquer lesão muscular, esses jogadores estão fora da final. É possível? Vai um São Paulo para surpreender o Flamengo? Com certeza. Nós estamos falando de São Paulo, do clube. Um time que vive de títulos, tem muito tempo, um time que chega e não existe nada impossível no futebol, a gente sabe. E, claro, é uma equipe muito forte, é uma equipe que joga junto há algum tempo, já a gente sabe do poder que o Flamengo tem. Mas a gente vai pensar na gente, né? O Rogério vai preparar bem a equipe e fazer um grande jogo como a gente fez aqui. Apenas que sofremos os gols aqui, né? E bobeira nossa, mas temos uso para reverter esse placar na quarta-feira. Fizemos um bom jogo, com exceção daquele período de tempo na primeira parte. No final da primeira parte, que perdemos um bocadinho, a massa também empolgou um bocadinho e nós ficamos um bocadinho nervosos e depois o penalti e depois aquela coisa toda tirou-nos um bocadinho de discernimento. Mas depois fizemos uma segunda parte de grande nível. Podíamos ter saído, sairíamos daqui. Podíamos sair daqui claramente com uma vitória. Portanto, isto não nos tira confiança. tiramos confiança, se tivéssemos jogado muito mal, se não tivéssemos criado nada, se tivéssemos defendido muito mal. Portanto, não acredito sinceramente que para o jogo do Fluminense não nos tenha tirado qualquer tipo de confiança este jogo. O Vítor Pereira está de coração, dá o meu coração no Corinthians, a fazer, a dar o melhor de si, eu e o meu, e o staff, e o staff não são só portugueses, também têm brasileiros, gente de qualidade, gente boa, e estamos a dar o melhor de nós para conseguirmos os melhores resultados possíveis. Relativamente àquilo que dizem, não tenho ouvido nada, não tenho lido nada, portanto, mantenho-me na mesma direção. Desde que cheguei, desde o dia em que cheguei, ou mesmo antes de vir para cá, foi muito claro com o Presidente, portanto, na altura certa, conversaremos. E aí, gente, Vítor Pereira fica, Vítor Pereira vai embora, tem alguma informação, Paulo? Não, eu não tenho nenhuma informação, mas eu acho que é muito cedo para falar, em renovação, esses dez clássicos não saem da minha cabeça, uma vitória só, três empates, seis derrotas, eu acho que tem que esperar um pouco, tem que esperar um pouco. Na parte do Corinthians, não do Vítor Pereira. O Corinthians já teria até proposto na renovação. Não, eu falo para o Pai do Corinthians, o Corinthians tem que esperar, o Corinthians tem que esperar, não tem que fazer agora. É, porque o Corinthians teria proposto depois do jogo, que o Palmeiras ganhou do Corinthians e ele não quis, ele quis esperar. Para você, o processo deveria ser inverso. Inverso, o Corinthians tem que esperar. Espera primeiro, tem contrato até quando? Para o fim do ano. Para o final do ano. Espera. E aí? Se não der certo, põe outro. Não fica, não fica, vai embora. Se tivesse que ficar, já teria decidido em ficar. Acho que o Vítor Pereira não estará aqui, não é? Estava falando aí da questão familiar dele e tal. Lembra o discurso do Abel, lembra? Lembra o discurso do Abel? Esse negócio de família, peraí, você vai para outro país e você já não sabe disso? Você já sabe, você veio para o Brasil, você sabe da distância. A vida de treinador é essa, né, Flávio? Boa, teve, eu acho que o René Simões ficou 20 anos fora da casa dele aqui no Brasil. Treinou, sabe, faz parte da vida do cara. Agora, em relação ao Rogério, o Flávio, o que ele fala, eu fico pensando. O Marcelo tem essa informação, são mais de 20 jogadores contratados em um ano e meio. São mais de 20 jogadores. Como é que você não tem atleta para disputar competições? E mais, a maioria dos atletas da indicação do Rogério Senna não entram em campo. Está o Felipe Alves, porque é obrigado. Veja o Patrick, que está jogando agora. O restante, Flávio, é da base ou jogadores que já estavam? Não, das indicações que foram feitas. Quais foram, Abel? As indicações? Vamos lá. O Rafinha, Colorado, Bustos, Nicão, Patrick, Bustos, Ferraresi, Alisson, Marcos Guilherme, meu Deus. Tem mais. Galop. O Galop aí, que inclusive, eu tenho uma informação que na Argentina, a informação é que o São Paulo contratou ele por 40 milhões e não por 30, que o São Paulo está divulgando. E acho que cabe essa dúvida porque o Rigoni era um valor, mas depois se transformou em outro, né? Descobriram o valor real do Rigoni. Quem mais? Tem mais. Tem mais gente. E assim, desse um ano e meio, Flávio, tem a turma do ano passado, o William, que veio da ponte, foi embora. O William da ponte, não, era outro menino da ponte. Bruno Rodrigues, o William, que jogou no Palmeiras, estava no México. É uma lista de 20 jogadores, Flávio. Os jogadores de velocidade que ele pediu aí, Marcos Guilherme e tal. Enfim, tem N jogadores do São Paulo, né? Contratados e que não jogam. Ah, o André, André Anderson também, também é outro contratado e é uma turma. Mas o Rogério fala que ele está fazendo o máximo que ele pode com o que ele tem em mãos. Mas o que ele tem em mãos é um número absurdo de jogadores contratados, Flávio. Chico, se o Vitor Pereira for embora, você tem ideia do perfil de treinador que o Corinthians quer? A partir do momento que o André Sanches, que é o líder do grupo que está lá no Corinthians há, sei lá, 10, 12 anos, diz que o Liska doido e o Guardiola são a mesma coisa? Você fica... é bumbum de neném, né? Pode ser qualquer... como é que é? Eu estava nessa... Ele falou, falou. Nessa palestra. Eu pensei, deve ser gozação, algum mês, mas depois eu vi, ele falou. Aliás, foi um stand-up do André Sanches nessa palestra. Foi um stand-up, é um stand-up. Ele falou isso dizendo que o que interessa é gestão. A gestão tem que pagar em dia, né? Mas, Chico, qual seria o perfil do treinador? Liska doido ou Guardiola? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. O do Willio foi muito honesto quando assumiu o Corinthians. Eu sempre repito isso, mas é o que eu repito porque é a partir daí que a gente pode entender o Corinthians de hoje. Ele disse o seguinte, eu estou assumindo e vou pagar a dívida. E eu não quero ser campeão, eu não vou armar time para ser campeão, né? E quero pagar a dívida. E está cumprindo isso rigidamente. De bimestre em bimestre, a dívida do Corinthians tem diminuído. Era um milhão, hoje está 900, 850, mas está diminuindo. Então, ele está pagando. Ele está cumprindo aquilo que ele falou. Ele falou que ia montar um grande time de futebol. Aí apareceram oportunidades que ele apostou, né? Pessoa, jogadores um pouco mais velhos, que seriam mesclados com jogadores mais novos. O Silvinho não conseguiu fazer isso, né? Quem conseguiu fazer isso foi escanteado, foi o Fernando Lázaro. Que ele está na seleção. Foi para a seleção brasileira. Lógico, tem que ir. O cara conhece muito futebol. Mas ele, ele quer ficar naquele negócio de scout. O negócio dele é isso. Eu conversei com o Zé Maria. Agora ele está como observador na seleção. É, ele está como observador. Talvez, no futuro, ele aceite ser treinador. Porque ele, nove jogos, ele ganhou oito e empatou um, gente. Como é que você pode tirar um cara desse e colocar um português que não conhecia nada do futebol brasileiro? Eu achei que foi aí o Duírio Bobiú. Mas, quanto ao Vitor Pereira, é o seguinte. Evidentemente que ele vai esperar acabar o campeonato brasileiro para ver que posição que o Corinthians vai ficar. Certo? Se o Corinthians ficar entre os seis, talvez ele peça um aumento X. Se o Corinthians ficar em segundo, vamos dizer, vai. Vamos supor. Não, Roberto. Ué, em segundo lugar, em primeiro lugar, ele vai pedir X mais X mais X. E se o Corinthians ganhar, como o Miller está dizendo aí, que é impossível. Mas vamos supor que ele ganhe, que ele passe para a final da Copa do Brasil e ganhe do Flamengo. Aí ele vai pedir X mais X mais X mais X e o Duírio vai dar. Bom, seguinte. O Rogério Senna também deu uma declaração que gerou uma certa polêmica.